Metade dos brasileiros está acima do peso, segundo números do IBGE. Para ajudar a mudar esta realidade e incentivar uma alimentação saudável, uma campanha quer mostrar o benefício de comer mais frutas, legumes e verduras. A reportagem é de Mara Kenupi. Falta de atividade física e má alimentação. Resultado, obesidade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a obesidade atinge 12,5% entre os homens e 17% entre as mulheres. Já o excesso de peso é observado na metade da população. As pesquisas também revelam que o consumo médio de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, pela população brasileira, é menos da metade que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia. Eu acho que pela vida corrida de trabalho, as pessoas não têm tempo de fazer uma alimentação saudável. Então, usam muito de produtos industrializados, produtos já semi-prontos. Por isso, a Companhia Nacional de Abastecimento lançou uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes. O local escolhido, as centrais de abastecimento de todo o país. O objetivo é sensibilizar primeiro os agentes de abastecimento, depois a população sobre a importância da alimentação adequada. Foram enviados os materiais, que são folders, cartazes, potes de rádio para as SEASAS. E esse folder traz os assuntos, sugestões de assuntos que deverão ser trabalhados mais continuamente, através de uma educação continuada, nas centrais de abastecimento. Não seria voltado só para o que está escrito no folder. Mais ações precisam ser feitas para a gente realmente conseguir atingir o objetivo, que é a oferta de um alimento com qualidade, mais seguro. Na SEASA de Brasília, são comercializados cerca de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes todo mês. Uma movimentação de mais de 500 mil reais. A SEASA, nessa campanha, vai trabalhar a conscientização desses produtos. Tanto no seu transporte, na sua embalagem, no controle dos resíduos, dos agrotóxicos, que isso é fundamental para a população, dentro daquela campanha de uma alimentação saudável. Dona Lucrece apoiou a ideia. O corpo precisa de uma alimentação saudável. Já tem algumas coisas que a gente já não consegue colocar para dentro. Saudável, pelo menos o que você consegue colocar, já ajuda na saúde. A campanha da Conab de incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, tem como parceiros os Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A CIDADE NO BRASIL